mesmo com o lançamento do LP não aconteceu nada com Louros Gerados foi o remix que foi o divisor de águas Caramba olhar 43 também estourou não a gente vai começar uma uma sensação vocês emplacaram quantas foi Rádio Pirata olhar 43 tem mais 10 aí juntando os dois discos os dois primeiros e tudo isso uma atrás da outra é e aí show pra caramba é aí vem o grande o fenômeno vem o fenômeno que é basicamente o motivo de eu estar fazendo essa turnê de 35 anos de Rádio Pirata ao vivo nós lançamos o primeiro álbum e somos contratados pelo empresário do Roberto Carlos do Neymato Grosso do Caetano Veloso da Gal o cara que trazia Rully Glasses uma noite em Buenos Aires a gente falou pô outro dia alguém me perguntou cite três momentos né da história do RPM que você falou pô o primeiro momento eu me lembrei desse de chegar em casa minha mãe falou ó tal de pô lá adiante ligou pô lá adiante tá me ligando tipo você sabe de PJ Morgan titãs foram depois depois né mas naquela época nós fomos o primeiro e me parece isso eu não sei até perguntaria pro Roger que ele tinha consultado o Roger e o Roger não quis ele já tinha um empresário até o camisa de vendas mas eles teriam que mudar o nome eles se recusaram a mudar o nome nós não fomos a primeira opção do Poladinha mas eu já conheci o Poladinha dos meus anos de jornalista dos shows internacionais que ele trazia Peter Frampton não sei o que e aí nós fomos nessa reunião e a nossa vida realmente muda a gente começa a produzir esse espetáculo e convidamos o Neymato Grosso pra dirigir que foi um upgrade que nunca ninguém imaginou e a gente sai dos porões e das danceterias o que que tinha umas luzes raio laser raio laser era uma coisa assim era uma coisa absurda o Brasil nunca tinha visto isso 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 a ideia isso foi do Neymato Grosso ou de vocês juntos como foi eu acho que foi uma coisa assim de de querer um uma uma coisa de efeito que não havia no Brasil é todo mundo falou pô eu tinha visto o raio laser no Brasil com o Gênesis tá no ginásio Birapuera uma coisa de louco assim e aí nós tínhamos a grana recurso a produção pra fazer e o Ney desenhou claro nem um mestre super econômico e preciso os efeitos não é aquela lambança de como telão que fica aquele negócio né gratuito tudo muito preciso nem um puta diretor exigente sério focado e aí a gente trabalha muito pra esse espetáculo que precisa de mais músicas porque nós só tínhamos um álbum certo e aí eu sugeri então quando esse álbum estoura você vocês começam viajar fazer esse álbum e já começa a pressão pra ter o segundo disco não mais ou menos o disco tá indo muito bem o primeiro o que aconteceu é uma aberração não é você não vai você não vai deduzir eu vou ter que te contar mas eu vou te falar do meu lado que você tá falando do seu lado do meu lado eu tô vendo uma coisa que eu nunca tinha visto talvez com sei lá algumas bandas né essa loucura de Beatles de Menudo e tal era uma loucura de mulher né de de da de fã que não tinha até então e de venda também quando vendeu quando vendeu o primeiro vendeu o primeiro vendeu o meio milhão então e aí agora como que é essa daí nós estávamos então trabalhando no show de lançamento do primeiro álbum tá mas claro nós estávamos até então fazendo showzinhos danceteria morro da urca latitude ali na 23 de maio a gente tava trabalhando normal mas quando o Poladiã a gente assina com o Poladiã a gente para e vai conceber esse espetáculo que vai nos lançar nas grandes casas de espetáculo Canecão Palace não é mais danceteria duas da manhã entendi e esse show uma super produção dirigida pelo Ney exige que a gente componha mais músicas porque o disco é muito curto não dá pra fazer um show com onze doze músicas e tínhamos que regravar também algumas coisas o tempo era curto pra gente compor seis músicas incríveis né nós fizemos então essa homenagem ao Ney regravando flores astrais e eu por ter vindo a pouco tempo de Londres sugerir London London do Caetano exatamente bom acontece que o show estreia 22 de setembro de 85 do Teatro Brigadeiro e eu me leio muito bem porque o meu aniversário é dia 23 eu fiz 23 anos no dia seguinte da estreia e na outra semana a gente vai participar de um festival que já era o embrião do festival de Atlântida não se chamava ainda Atlântida mas já era no gigantinho e apresentava bandas gaúchas TNT Cascaveletes replicantes e depois as nacionais naquela nossa noite éramos nós Léo Jaime para Lamas e quando aquilo tudo é transmitido pela rede Transamérica o Brasil inteiro ainda hoje eu acredito que é a maior rede de rádio em termos de repetidoras no Brasil então tá todo mundo ouvindo aquele quando começa London London é o primeiro momento tipo a sétima música que surge o raio laser no show até então? até então show de rock legal fumaça luzes mas quando começa London London aquele laser o gigantinho pira e o locutor